e chegou a hora de entrar em campo a partir de agora esporte em destaque direto do estúdio digital da Boc News TV onze da manhã trinta e um minutos um grande abraço a você que nos acompanha estamos chegando com mais uma edição do esporte em destaque nesta sexta-feira dia quatro de setembro de dois mil e vinte nós vamos juntos até doze trinta meio dia e meia com os trabalhos técnicos edição produção lá no switcher o nosso Felipe Rei falaremos da rodada do campeonato brasileiro que está chegando também da que terminou ontem e teve mais árbitro de vídeo né São Paulino tá sentindo na pele o que o Santista sentiu nas últimas duas rodadas uma discussão interminável se o árbitro de vídeo é bom se é ruim acho que a tecnologia ela é infalível né quem continua com muito problema é o ser humano e as suas interpretações para aquilo que ele vê então não sei se lá pra frente a CBF vai mudar algum tipo de procedimento em relação à análise dos lances mas o futebol tá um troço muito chato com essas interferências enormes né que o árbitro de vídeo tem realizado nos jogos do campeonato brasileiro e aí eu fico me perguntando sempre imaginem se isso acontecer num jogo de campeonato de Copa do Brasil por exemplo né e até na Libertadores a gente precisa ver qual vai ser o procedimento da Comebol com os seus árbitros né os jogadores brasileiros acostumados com o ritmo aqui como é que será que vai ser na Libertadores da América ou seja preciso afinar aí o discurso do árbitro de vídeo para que a gente não tenha muitos problemas né cada vez maiores o árbitro de vídeo ele veio para ajudar o futebol e não para torná-lo mais problemático digamos assim programa desta sexta-feira eu recebo para comentar os assuntos deste árbitro de vídeo vários outros dois companheiros dois amigos aqui nesta sexta-feira o Vitor de Andrade curioso do futebol já está no modo feriado né a gente não tem programa na segunda-feira ele volta na semana que vem o grande abraço é para o Vitor e portanto estão conosco coloca na tela aí Felipe Rei nosso companheiro Valmir Lopes o homem da tática assessoria neste estúdio belíssimo né com as muretas de Santos ali atrás um belo cenário eu vi outro dia nas redes sociais é Vila Belmiro, Urico Mursa e Estádio Espanha se não tiver equivocado está lá a bela arte da tática assessoria do Valmir Lopes o doutor Rafael Cobra que estaria conosco na segunda-feira dentro da quela participação dele todas as quinzenas mas como é feriado né a gente pediu a gentileza do doutor Rafael adiantou vou perguntar para ele se eu posso processar a CBF o árbitro de vídeo se eu me sentir lesado claro que não estou brincando né mas que dá vontade dá né muito bem deixa eu pegar a saudação inicial aqui do Valmir Lopes que já viu muita coisa no futebol né inclusive aquele bendito 1995 eu estava brincando aqui antes do programa que o árbitro de vídeo parece que foi montado com o DNA do Márcio Rezende Freitas e aquela figura do Arnold Schwarzenegger o exterminador do futuro parece que pegaram lá lembra no fim do segundo filme que sobra um pedaço do exterminador né vão fazer um outro negócio lá então parece que pegaram um pedaço do exterminador do futuro deram na mão do Márcio Rezende Freitas e fizeram o VAR que coisa absurda não sei se já viu alguma coisa do gênero nestas suas andanças pelo mundo da bola Valmir bom dia obrigado pela presença bom dia Alex um abraço a você um abraço ao Rafael Cobra os amigos aí da Boc News TV prazer participar pela primeira vez dessa nova versão né essa versão remota do esporte em destaque tenho aqui atrás de mim né os três estádios da nossa cidade dos três clubes queridos da aqui da de Santos né aqui temos a Vila Belmiro aqui aqui Urico Mursa e aqui a Caneleira deixa eu vir pra cá aqui está a Caneleira então são os três estádios aqui do das equipes profissionais da nossa cidade é realmente o VAR é vencendo o grande assunto desse início de campeonato brasileiro dessa retomada do futebol aqui no Brasil muitas polêmicas a gente até estava conversando um pouquinho antes de de o programa é per início né conversando aqui nos bastidores a respeito da questão que a tecnologia ela é infalível ela princípio não 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 é daria margem a polêmica só que são os humanos né que operam que apertam os botões que escolhem o momento do congelamento da imagem que escolhe o ponto ali em que a linha no caso do empreendimento especificamente é colocada né para análise para comparação então realmente é é uma situação que ainda a gente pensava que a discussão no futebol iria diminuir mas ela no final das contas está até aumentando e ainda em relação que você falou do Márcio Rezende de Freitas eu estava naquela decisão em 95 no Pacaembu e o jogo terminou 1 a 1 o Santos precisava vencer né para conquistar o título e exatamente os dois gols tinham tiveram irregularidades o único gol legal que seria o do Camanducaia foi anulado incorretamente o gol do do Santos teve a a mão do Marcelo Passos que a arbitragem não viu e o e o Túlio que marcou o gol que abriu o placar o Botafogo que fez 1 a 0 o Santos empatou no segundo tempo o Túlio estava em condição de impedimento então quer dizer naquele naquele jogo o surgiram três gols um foi anulado e foi o único legítimo e os dois que foram validados estavam com condições irregulares tanto do toque de mão do gol do Santos quanto do da condição irregular do impedimento do Túlio mas são assuntos aí que a gente vai comentar bastante aí durante esse esporte em destaque Alex muito bem essa triste lembrança né eu também tava no Pacaembu aquele dia aliás eu tava sentado numa cadeira mas na linha do lance do Botafogo do Túlio né e na hora os caras do meu lado impedimento a gente viu na arquibancada né imagina o bandeira lá embaixo que não viu né mas enfim faz parte da história é e eu tenho sido muito questionado viu doutor Rafael Cobsour que é um homem do direito um homem que entende das leis é os caras falam assim pô mas você não pode dizer que há má fé em relação ao VAR porque os árbitros são profissionais e tal eu acho que hoje a situação deste profissionalismo da arbitragem até realmente é melhor do que era no passado né você vê até a parte física os árbitros hoje acho que eles estão todos bombados né até para evitar que algum jogador queira dar um supapo nele o cara ninguém vai encarar o daronco por exemplo né o cara for bater de frente com o daronco ele tá lascado o cara é quase um cosplay do Hulk né mas eles melhoraram bastante o grande problema é que aqui no Brasil infelizmente existe existem situações que você contesta e você duvida vamos lembrar de 2005 né vamos lembrar de 2005 era o Edilson Pereira de Carvalho se eu não tiver equivocado ele mesmo que por conta de um esquema de corrupção veio a Vila Belmiro com o objetivo de prejudicar o Santos e depois ficou comprovado que ele falou que não conseguiu prejudicar porque aquele dia o Giovanni e o Robinho jogaram muita bola né aí que me faz a CBF ela pega anula o jogo beneficia em tese o infrator indireto né prejudica quem era a vítima refaz o jogo o Santos perde a chance de seguir no campeonato o Corinthians segue ganha o título inclusive com o Márcio Rezende Freitas de novo causando polêmica na partida contra o Internacional na última rodada ou seja se em 2005 tinha esquema né com árbitro que ficou comprovado que entrou em campo para prejudicar um clube e vira e mexe vocês ouvem teve na Itália teve não sei mais aonde teve no interior de São Paulo esquema de aposta na internet né eu não tô dizendo que seja exatamente isso que tá acontecendo agora nem quero entrar nesse mérito não tô dizendo que os árbitros da CBF da primeira divisão que atua no árbitro de vídeo teriam essa conotação porém o torcedor fica desconfiado porque ele ouve essas histórias no Brasil especialmente e até em outros lugares que tem esquema de aposta na internet que um ou outro pode estar na gaveta como acontecia antigamente e se você não tem uma tecnologia que seja 100% confiável e uma atuação que seja 100% é indiscutível no sentido de subjetividade que o cara olha lá linha azul linha vermelha para mim é uma coisa por outro é outra né o VAR continua sendo de análise subjetiva então é por isso que o povo desconfia e aí batem nas portas dos advogados não é doutor Rafael bom dia obrigado pela presença caiu doutor Rafael aí Felipe no exato momento em que ele entraria caramba então reflita sobre esse tema o homem lembra de 2005 sim sim não foi foi um campeonato extremamente polêmico né muitas situações e o que você falou né o Santos fez uma das suas melhores partidas na temporada exatamente naquele clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro Santos eu não lembro exatamente o placar mas foi uma atuação esplendorosa do Giovanni 4 a 2 né então e o e o Santos aquele jogo e vários outros jogos né acabaram sendo cancelados foram realizados disputados novamente e o Corinthians acabou sendo beneficiado e teve também essa questão polêmica aí do Márcio Rezende naquele jogo contra o Internacional mas o nosso Rafael Cobra já já está de volta diretamente lá do do litoral norte e pode aí dar a sua fazer o seu comentário a respeito aí do do VAR ele foi na picada no VAR lá assim primeiro primeiro antes de tudo é prazer novamente Alex participar do programa hoje na companhia aí do do grande profissional e grande amigo Valmir é e olha eu acho que é preocupante em quantos estávamos nos preparando para falar mal da arbitragem da tecnologia eu acho que estamos sendo monitorados derrubaram a minha internet o meu link momentaneamente há de se preocupar em vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui é bom eu acho que esse tema que já iniciamos conversando ele mostra que realmente assim arbitragem desde sempre e acho que para sempre será polêmica no ambiente esportivo e no futebol propriamente dito né é Valmir trouxe aí uma lembrança estávamos todos então no 95 no Pacaembu graças a Deus e crê que também estávamos todos na semifinal um dos jogos mais épicos que eu já estive na vida é mas nesse fatídico jogo aí da da final do campeonato brasileiro Valmir lembrou muito bem né os dois gols validados foram teoricamente irregulares enquanto o único gol que deveria ser legitimado do Camanducaia Camanducaia era para ter se eternizado na história do Santos como o autor do gol do título de campeão brasileiro mas foi ali muito mal anulado e se eu não tiver equivocado Valmir vou usar e fazer uma correção eu acho que o toque de mão para o gol foi do Marquinhos Capixaba lateral direito da época isso Marcelo Passos é que finalizou isso mesmo isso isso gol do Marcelo Passos gol do Marcelo Passos e a puxada foi do Capixaba né bom isso mostra realmente que a arbitragem será foi polêmica em 95 Márcio Rezende de Freitas dez anos depois foi polêmico novamente no mesmo estádio né num lance tão absurdo quanto né que foi aquele pênalti do do Fábio Costa em cima do Tinga né então e agora mesmo com tecnologias os erros vem se sucedendo as polêmicas a cada rodada em cima da arbitragem permanecem né então o advento da tecnologia vem para trazer uma outra realidade ao a dinâmica do futebol né mas não como se pretensamente faria excluir o a injustiça os erros né porque como comentamos o a tecnologia ela de fato ela é precisa ela é precisão matemática ali né o problema é que ela não age sozinha né a a determinação daquelas das linhas é um operador um ser humano que tem essa função e qualquer fração de segundo a mais ou a menos para se colocar a linha é a distância necessária para validar ou não um lance de gol né então realmente é a polêmica e acho que uma comparação interessante a ser válida a ser feita é vemos que por exemplo na NBA existe o uso da tecnologia também para lances precisos mas por exemplo nessas questões que são milimétricas ali de se pisou na linha para o arremesso de três pontos ou não eles têm uma alta tecnologia para que a imagem seja ali de uma precisão realmente inquestionável né aproxima-se a imagem com uma qualidade na 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 manutenção da imagem na resolução da imagem perfeita então ali sim você tem algo inquestionável enquanto aqui vendo a mesma imagem do lance do do gol do Vasco agora do que a pretensa posição legal pelo pé do do Lucas Veríssimo eu vejo aquela imagem toda borrada que não dá para saber se aquele onde a linha tá é realmente é o início do do pé do atleta ou não então na verdade acaba trazendo uma polêmica diferente e sob sempre essa aura de que a tecnologia ela é perfeita e que não teremos como contestar essas invalidações ou validações de lance através do VAR então realmente a gente tem aí uma uma um cenário novo e também preocupante eu acho que talvez de momento a grande maior crítica que até os totais defensores do uso da tecnologia no futebol hão de concordar é a excessiva demora e o quanto isso impacta no desenvolvimento do jogo né eu acho que o primeiro tempo de Santos e Flamengo é um ótimo exemplo para isso os dois lances de invalidação do gol do Santos somados a paralisação deu mais de dez minutos e não é aquela questão de ah mas esse tempo depois ele é acrescido não o Santos vinha ali um numa dinâmica de jogo muito intensa né indo para cima do Flamengo criando chance e tal aí você paralisa durante cinco minutos esfria o time todo ele começa de novo paralisa de novo por mais cinco minutos então você quebra a dinâmica do jogo e isso claramente traz um impacto muito grande né e um outro ponto acho que a gente pode talvez explorar melhor mas também para não deixar passar o Alex comentou bem sobre a questão de manipulação de jogos né que do quanto a arbitragem ela é ela ela é falível ou ela pode ser também corrompida né isso vale para atleta na questão de manipulação de partidas é existe muito a presença de atletas que são corrompidos para adulteração de resultado de jogos e essa é uma preocupação tão grande é uma realidade tão presente que no ambiente mundial estão se criando normativas para combater isso e mais no Brasil o estatuto do torcedor foi recém alterado para tipificar como crime a manipulação de resultados na época do Edilson Pereira de Carvalho não existia a fixação de um crime próprio no ambiente esportivo ele foi para aquela regra geral de corrupção tal talvez um pouco mais difícil de se comprovar e de se punir adequadamente hoje o estatuto de defesa do torcedor prevê entre as seus seus crimes ali previstos estabelecidos o crime de manipulação de resultados com uma punição relativamente severa né então acho que é um tema bem interessante aí para para ser analisado né essa questão realmente tem que ser muito firme né o cara por exemplo se for descoberto qualquer esquema bem lembrado pelo doutor Rafael Cobra é caso de banimento do esporte né não pode admitir de forma alguma que aí se não acontece aquilo todo final de Copa do Mundo que o Brasil perde aí vem aquele aquele textão no Facebook do como é Germa não sei o que se se vocês soubessem o que se soubesse o que aconteceu na Copa de 98 que o Brasil vendeu para ter 2014 e eles só mudam algumas alguns nomes algumas informações e o pior é que a gente vive um ambiente hoje em dia no Brasil tão delicado em relação a essa questão das fake news e as pessoas caem em cada cada coisa tonta que nem agora você vai no mercado os caras estão medindo a tua ferindo a tua temperatura na mão que alguém inventou que na cabeça pode entrar câncer não sei o que. porque. E já tem um monte de matéria rodando aí dizendo que isso é fake news mas eu fui no lugar que o cara tava medindo na mão né então as pessoas acreditam nessas coisas né tem gente que você viu que olha o Edmundo tem conversou com o Berdeto e eles tem uma informação lá da Copa de 98 eu sei o que que aconteceu na Copa de 98 nos bastidores a gente sabe o que aconteceu na Copa de 98 é que a gente não pode falar mas não é nada de outro mundo não é uma coisa mais humana do que se imagina né não tem nada a ver com manipulação com venda com venda com nada disso né só que aí criam-se esses factores e as pessoas infelizmente hoje elas têm uma tendência a acreditar em meme em grupo de WhatsApp em não sei o que no Facebook em vídeo porcamente editado no YouTube e aí meu filho a situação chega num ponto em que cria-se um ambiente de desconfiança que no caso do futebol prejudica o produto. o Dr. Rafael falou de 10 minutos em que a partida ficou parada Santos e Flamengo isso mata a audiência o cara cansa aí no segundo jogo acontece de novo o cara vai ver outro negócio tá rolando NBA tá rolando playoff da NBA o cara muda entendeu é muito difícil e aí eu até perguntei no Twitter no dia do jogo do Santos se era só no jogo do Santos tava acontecendo isso e ontem aconteceu no do São Paulo. ô Felipe a gente tem aí as imagens do jogo do São Paulo acho que hoje vale a gente até antes das imagens do jogo do Santos só a foto põe a foto aí do impedimento vamos colocar a imagem do impedimento olha só olha isso ô Valmir é mais ou menos é muito parecido aí tem até uma explicação um vídeo aí que o Gaciba fez né que tá rolando pra explicar como é que põe a linha não sei o que mas vem cá como é que o sujeito lá na no árbitro de vida ele olha pra essa linha vermelha pra linha azul e ele determina que isso é impedimento e tem uma outra foto que eu recebi que tá no ângulo mais distante que ela tá um pouco mais pra direita que é impressionante como você percebe que é impossível determinar aí eu me pergunto não tem um dado do passado não sei que vale mais o Valmir na dúvida pro ataque antigamente era assim né agora mudou o Valmir pois é meio complicado né você vê que realmente é aquele gol do Flamengo né que foi validado no domingo lá com o Lucas Veríssimo foi a ponta do pé e agora nesse lance aí foi foi algo ainda mais impressionante né como como a questão é é milimétrica e é havia essa essa regra de que no caso de dúvida antes até do da implementação do VAR da maneira como a gente tá vendo atualmente no caso da dúvida o bandeirinha deveria deixar o lance rolar e aí o gol ser validado né mesmo se houvesse alguma dúvida em relação se ao atacante estava impedido ou não mas realmente é uma situação bastante complicada e a gente tem que analisar o seguinte essa questão da paralisação da demora é algo inadmissível até eu estava vendo agora há pouco na internet o Pedro Doria um dos integrantes do comitê de gestão do Santos ele fez um protesto né o Santos ia formalizar um protesto junto a Confederação Brasileira de Futebol OCDF ele disse ele deu a sugestão de que fosse determinado um prazo um período máximo para que houvesse a definição por conta dos árbitros de vídeo para definir eu não lembro se na matéria consta ou por prazo se ele deu dois minutos ou três minutos enfim mas sem dúvida nenhuma que o que tá acontecendo é inadmissível você não pode ficar cinco minutos com o jogo paralisado todo mundo ali aguardando uma definição é um anticlímax total né e a gente percebe até no caso até por exemplo dos narradores de futebol eles ficam ali aguardando parece que até a orientação de quando ele começa a gritar o gol que ele narre o lance até o final até pela questão da edição depois dos melhores momentos mas é uma situação realmente bastante complicada no caso do gol do Flamengo no domingo era o Luiz Alberto que estava narrando né o Kleber Machado era o Luiz Alberto no domingo ou era o Kleber eu não estou lembrado Luiz Alberto narrou na quarta-feira eu acho que era o Kleber ele interrompeu porque imediatamente na hora lá o bandeirinha levantou o instrumento a bola o lance foi interrompido e depois de cinco minutos aqui o gol do Flamengo acabou sendo validado então realmente é uma situação que provoca bastante polêmica e que pela tecnologia como eu disse no início né o que deveria diminuir as polêmicas está trazendo uma um novo tipo mas aumentando ainda mais a discussão em relação a essas decisões de lances de lances nos jogos. Doutor Rafael inclusive conversando com alguns amigos são paulinos depois do jogo eles falaram olha o São Paulo colocou bola na trave estava duas bolas na trave o Felipe me corrija aqui estava jogando de igual para igual estava chegando aí fez esse gol anularam aí o Atlético chegou dois gols teve lá estão reclamando a postura do Tietchan numa jogada enfim aí desmoronou o time do São Paulo né e a gente sabe que sabe que aqui no Brasil mesmo não tendo torcida como os nossos jogadores latinos né eles se abatem psicologicamente com esse tipo de coisa aconteceu com o Santos duas vezes né aconteceu com o São Paulo né vai precisar acontecer mais quantas vezes né e a pergunta sempre que fica é se fosse contra o Flamengo no Maracanã fariam duas vezes seguidas alguma coisa do gênero será que fariam uma vez né porque afinal de contas o Flamengo adotou uma postura de protagonista agonista em certas mudanças que acontecem hoje no futebol brasileiro e que dão margem a desconfiança né enfim eu não sei o psicológico do atleta fica arrasado o Cuca que já é um cara que está tentando ficar mais tranquilo no Santos né mas ele também de vez em quando solta os cachorros ele está inconformado com esse negócio do árbitro de vídeo e eu acho que outros treinadores também outros jogadores também porque daqui a pouco não dá mais para cruzar alguém falou aqui no chat não dá para fazer mais gol de cruzamento né você tem que fazer gol de fora da área eu ainda falei isso brincando né antes do jogo do Santos e Vasco tem que chutar de fora da área como o Marinho fez aliás enquanto o doutor Rafael Cobra fala o Felipe vamos soltar e vamos fechar rolando os lances aí de quarta-feira do Santos e Vasco né os melhores momentos ou piores depende aí do ponto de vista de cada um mas isso cria um problema emocional para os atletas difícil de ser superado né doutor Rafael sim sim fica evidente não só nos atletas com todos envolvidos ali o nível de tensão hoje do torcedor Santista para poder comemorar um gol está acima do normal né eu acho que essa máxima aqui como foi bem comentado aqui na dúvida era sempre validado o gol tudo eu acho que isso deveria ainda prevalecer como a gente que falou antes né essa questão milimétrica eu não sinceramente não tinha visto essa foto do gol do São Paulo é absurdo ali isso até pelo como mencionamos né é quem determina o momento da paralisação para fazer aquilo é alguém é um humano e uma fração de segundo vai interferir naquilo então nesses casos onde a coisa é tão milimétrica eu acho que deve se beneficiar o ataque né se você precisa da tecnologia para decidir um lance em cinco minutos você não conseguiu chegar num numa análise concreta você tem que validar você tem que validar aquele lance né você o var ele tem que servir para que em 30 segundos o árbitro olha que seja aquela imagem incontestável né aquele lance que não tem problema todo mundo ao ver a imagem vai ter a mesma percepção ou gigantesca maioria das pessoas né o Brasil infelizmente a gente tem um problema que tudo que é trazido para cá como novidade nós conseguimos querer colocar a gente querer colocar a nossa 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 forma e estragar esse produto né você vê que no começo na Europa o var gerou uma grande polêmica no início do da utilização hoje pouco se fala porque eles foram evoluindo é evoluindo nesses conceitos é as imagens são passadas no telão do estádio né você é avisado o que que tá sendo checado a checagem não demora mais do que 30 segundos um minuto se muito e aí já é informado ali o resultado e ponto você não vê mais polêmica no no futebol europeu com o uso do do vale da tecnologia aqui não aqui sai um gol todo mundo para para ver se desde lá do começo da origem da jogada a gente pode buscar qualquer esbarrão a mais para se contestar o segmento daquele daquele lance eu acho que não não é não é isso a finalidade da tecnologia no no futebol ela serviria no exemplo que nós demos aqui para 95 quanto tempo demoraria para se ver que o túlio tava impedido no no primeiro gol do Botafogo não mais do que 10 segundos porque o Alex da onde ele tava sentado na arquibancada por tá na linha ele viu na verdade na verdade o Bandeirinha também viu ou não viu e não quis ver né então o VAR a tecnologia tem que vir para acabar com esses lances que o erro é clamoroso né e não ficar buscando milímetros centímetros para dizer se a posição é legal ou não porque a gente vai acabar alterando o resultado de partidas e de competições de competições sob a égide da perfeição da tecnologia e ela não é tão infalível quanto parecia né é uma outra questão de um outro exemplo que eu lembrei aí como torcedor do Santos sofrendo com o VAR nesses últimos jogos é já até passou batido diante dos mais recentes problemas aí mas eu achei um erro absurdo e pouca gente na hora da transmissão ninguém comentou posteriormente na coletiva o Cuca falou no gol anulado do Caio Jorge contra o Inter de Porto Alegre porque bateu na mão mas foi um pênalti escandaloso no do goleiro Lomba no Caio Jorge a bola só foi bater na mão do Caio Jorge porque o Lomba deu uma voadora um golpe de alguma arte marcial ali e fez um pênalti escandaloso no Caio Jorge só que as imagens elas foram utilizadas para ver se a bola bateu no no a mão no ombro no no antebraço e aí foi invalidado o lance quer dizer mas e a outra parte da imagem que não houve análise ou ou se houve pelo menos não houve publicidade ou comentários a respeito disso né então realmente o Brasil a gente ao invés de seguir o modelo europeu que no início a polêmica do VAR ela foi inevitável pela novidade mas as coisas foram se aperfeiçoando não aqui a gente consegue tornar a dinâmica cada vez pior a polêmica sobre o produto cada vez maior então é realmente preocupante e a se pensar os caminhos que que isso deve seguir né e uma última última comentário que eu queria fazer sobre o a questão da manipulação de jogos que a gente falou tudo a punição ela deve ser tão severa a a quem participa disso principalmente quando se trata de atleta nesse sentido ou de árbitro é porque assim nada é mais importante no no esporte nada é mais mágico você quebraria a magia do esporte a partir do momento que você tirar imprevisibilidade do resultado daquela daquele esporte né se você vai assistir um jogo de futebol que já é um jogo viciado se isso se torna algo constante rotineiro você tira a essência do que é o esporte que é justamente aquela imprevisibilidade do resultado final né então é é das práticas hoje em dia mais fiscalizadas no ambiente mundial né e vale dizer esses essas manipulações de resultado dificilmente vai acontecer na final da copa do brasil na final da copa do mundo na final da champions league mas é na na série a3 a bezinha na segunda terceira divisão do outro estado e acho que nós aqui compartilhamos do mesmo prazer de acompanhar os jogos de série a2 de série a3 bezinha quando podíamos né acompanhar os estádios jogos então imagina se a gente perde essa essência essa imprevisibilidade de resultado é acaba a magia do 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 esporte né muito bem senhores meio de um eu vou para o intervalo mas é daqui a pouco eu prometo prestigiar as mensagens que estão chegando pelo twitter né na minha conta no twitter também no facebook e nosso chat também no youtube são várias mensagens chegando mas eu só queria que a gente também vai falar do jogo do santos com o ceará neste sábado inclusive com a novidade até tava brincando com o produtor ontem na senhora leu santos né lei do ex né o marinho felipe jonathan né só falta por em o everson né para jogar na linha para ver se ele faz o gol de falta e não é que relacionar o everson com o jogo meu deus do céu daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e para que não passe sem registro o santos empatou com vasco teve uma interferência da arbitragem inclusive eu já todo mundo conhece quem não conhece meu ponto de vista a respeito do pênalti eu acho um absurdo o jogador fazer o movimento da cabeça na bola e aí bater no braço dele você dá pena de quanto a isso é diferente do que o jobson fez no jogo contra o flamengo que ele esticou o braço se batesse não tinha como né tinha que dar falta eu acho um absurdo esse tipo de interpretação e aconteceu com alisson pela segunda vez seguida mas vamos entender o seguinte o santos não empatou com o vasco também só por conta do var claro que quando acontece de novo o teu psicológico é alterado você sente emocionalmente aquele detalhe mas tem o próprio alisson o próprio jobson que falhou no lance do primeiro gol do vasco ele não sobe a atuação de outros jogadores o carlos sancho muito mal né então tem jogador no santos que não tá rendendo eu não sei qual é o time que o puca vai colocar neste sábado ele falou alguma coisa depois da partida em fazer uma espécie de revezamento talvez usar uma outra peça diferente por causa da maratona quarta-feira é o atlético mineiro aqui na vila vocês viram que o atlético fez contra o são paulo né apesar do erro também se bobear o atlético vai lá pra cima e ganha o jogo como venceu o flamengo é o time do sampaoli bem treinado então o santo tem que pensar qual o time que ele pode usar contra o ceará e qual o time que ele vai usar contra o atlético mineiro então vamos também registrar aqui que é preciso apresentar um futebol melhor e se o puca não tiver peças que a diretoria corra para resolver o que eu sei é que o dinheiro do poroso já foi para o hamburgo o dinheiro do caio henrique está amarrado quando vier já vai direto para o hamburgo e em acontecendo isso o santo teria uma liberação por parte do hamburgo que parcelaria o restante da dívida e tiraria o ban é ban transfer né que é o nome do negócio lá para o santo poder contratar o elias já tá aí treinando né o contrato parece que já tá até acertado outros jogadores poderão vir também o santo precisa de algum reforço tem os meninos mas o cuca talvez não avalie positivamente usá-los em algum momento especialmente os meias né o luca do lenço e o são ceará então ele vai ter que ir ao mercado mesmo sem dinheiro na base da criatividade pegando um outro veterano né que é mais barato para dar uma encorpada nesse time aí o robinho né tá sempre na pauta que tá jogando futebol aí no ct todo dia enquanto o elenco treina no horário o robinho vai lá na caixa de areia jogar o futebol aí dele quando é possível tá certo felipe vamos para o break então vamos lá intervalo voltamos em 40 segundos até já ainda o centro santos está a mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos equipamentos modernos e atendimento humanizado a clínica oferece serviços de endoscopia colonoscopia laringoscopia balão gástrico medicina preventiva consultas psicológicas pré-anestésicas e muito mais oferecemos também um exclusivo de clínica e durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais a gente já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819 3235 1796 ou pelo whatsapp 13 997 44 1819 em do centro santos inovando sempre no cuidado com a sua saúde responsável técnico doutor nelson marfil o novo formato o site bocnews.com está mais interativo dinâmico com conteúdo ampliado e canal próprio de tv na internet são mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar em qualquer hora e lugar seja pelo computador tablet ou celular inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tem a seu lado a informação indispensável para o dia a dia jornal bocnews e bocnews.com experiência e inovação para bem informar meio dia e cinco estamos de volta com esporte em destaque desta sexta-feira o felipe me informa aqui pelo nosso interno que o diego alves goleiro do flamengo afastado também das atividades por conta da covid o césar já tinha testado né o outro goleiro os dois goleiros do flamengo né e os jogadores do santos enfrentaram os flamenguistas há uma semana praticamente o santos tem testado seus atletas rigorosamente e regularmente nenhuma pontua positivo para a covid-19 mas é bom ficar atento porque os atletas do santos tiveram contato com os atletas do flamengo especialmente os dois goleiros então não tem escapatória tem que sempre fazer o teste deixa eu prestigiar nossas mensagens aqui ó o Alcino Melo bom dia Alex triste com a nossa briosa pois é né Alcino a portuguesa foi eliminada do campeonato paulista perdendo com o time rebaixado já que coisa né o Vitor de Andrade até ia falar sobre isso com a gente nessa nesses últimos programas semana que vem ele faz um balanço aí dessa situação o Caio Eduardo Schiavon escreveu aqui dois clubes frouxos ele deve estar falando do Santos e do São Paulo eu pago para ver se fazem isso com o Corinthians o problema é que Santos e São Paulo são pessimamente administrados e só tem posso falar a palavra que ele colocou aqui não frouxo no comando já aviso que não será a última vez São Paulo e Santos vão sofrer muito ainda pelo fato de ninguém mais respeitar os clubes bastidores zero em ambos é dessa vargonhosa para piorar né tá bravo aqui o nosso nosso companheiro que mandou a mensagem aqui o Edson Luiz Antônio também bom dia senhores primeiro foi o intervalo intervalo intervalacional depois vem o Varmengo e agora foi o Varsco e pensar que ainda faltam o Varminense e o Rei do Apito por duas vezes ainda faltam 37 pontos a praça que é mais aqui o Luiz Eduardo Cacheta bom dia Alexi comunidade Santista os caras do VAR estão mais perdidos do que barata no salão de baile a jornalerada da TV nem disfarça a pachequice principalmente se o VAR é a favor do time da firma o Aldemar Barrês mandou aqui um boa tarde senhores pra gente obrigado viu Barrês pela participação deixa eu olhar aqui o nosso chat o Felipe me avisou que tem bastante mensagem aqui o Clodoaldo Oliveira bom dia senhores vocês não acham que o Cuca foi mudar o estilo de jogo muito rápido e o time sentiu ele tá falando da entrada do da saída do Luan Pérez e o Alisson na zaga ele disse que testou esse time essa formação até por conta da movimentação do cano eu acho que não sei se com o Luan Pérez na zaga aquele gol de cabeça não teria acontecido é muito difícil de falar ele tentou mudar o Alisson já tinha jogado na zaga né mas é o que eu acho que o Alisson e o Jobson não tem mobilidade para este futebol atual do VAR né o Benedito Ricardo filho bom dia Alex Frutoso e família Boque News obrigado família Boque News dá um presente dia dos pais viu Felipe dia do tio dia do avô qualquer coisa por favor obrigado e ele completa aqui o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro teve um problema sério com o VAR e só que até o comentarista de arbitragem deixa em aberto a legitimidade de impedimento e era o Márcio Rezende e coisa o Sérgio Mas roubaram o Santos em 95 estava encomendado o Botafogo precisava ser campeão porque se não fosse assim estaria na fila até hoje o Fábio Lima bom dia Alex e convidados agora os jornalistas aqui da capital aqueles que ficaram com um sorrisinho no canto da boca estão indignados com o VAR porque o São Paulinho deles foi prejudicado o Givaldo Ferreira de Sousa Alex não perca um programa você está correto na sua análise o Santos é prejudicado ele tá lá em Jales obrigado viu Givaldo pela participação o Sérgio mandou outra aqui este Márcio Rezende Freitas o dia que eu encontrar ele vai se dar mal porque fiquei com umas três noites sem dormir sem vergonha o Sérgio não vai fazer bobagem pelo amor de Deus só fala poucas e boas para ele mas para por aí tá certo o Renan Tunes evitar o cruzamento pró e contra tem que só chutar de fora o Fábio Lima da próxima vez que o VAR interromper o jogo do Santos serão tocadas em sequência três músicas uma do Yes uma do Emerson Lake em Palma e por fim uma do Getrotal ele tá falando de bandas de rock progressivo tem as músicas de oito nove dez minutos aliás eu dei essa sugestão no dia tinha aquela do Legião Urbana também que tinha 13 minutos vai ficar louco vai ficar louco vai ficar louco ou então falar de Mônica né dá para tocar essas todas é então dá para fazer uma apresentação musical botar o baleinho e o baleão para dançar lá é show do intervalo né não é o show do intervalo show do VAR na pandemia não dá uma foto para baleão e o baleão para dançar fazer uma peça de Shakespeare no mês ou não ser isso a questão no meio do VAR então lá o juiz impedimento ou não dar ou não alguma coisa do gênero porque tá muito chato né meu Deus Alex o que que aconteceu na copa de 98 o pessoal pessoal eu vi aqui os comentários o pessoal ficou cabreiro aí começou a copa de 98 aconteceu que teve jogador que estava emocionalmente abalado por fatores externos só isso né que eu posso falar nos fatores familiares fatores amorosos enfim é isso é o Santos Futebol Cast um abraço para o rapaziada do Santos Futebol Cast Vargonha matando o futebol brasileiro no nosso país o VAR é seletivo o Eduardo Bispo Alex me explica por que que o Cuca não faz uma lista de jogadores tipo Jean Mota Uribe Taílson Lucas Braga Everson Jobson Arthur Gomes e põe na mesa do presidente e diz pode vender olha coitado do Lucas Braga ele acabou de chegar o Arthur Gomes o Uribe tá nessa lista né tá tentando aí fazer uma rescisão o o Taílson menino da base o Arthur Gomes eu sei que o pessoal tem bronca dele mas acho que sei lá pode tentar fazer um negócio emprestar e o Everson acabei de falar não vai para a lista vai para o jogo foi relacionado deve tá pegando muito né deve tá baixando o Rodolfo Rodrigues nele todo jogo para ele tá relacionado e o John será que tiraram o John né não sei os três goleiros foram relacionados Alex eu vi a lista tá o John o Everson e o João Paulo John o Everson três goleiros viajarão para Fortaleza é o Vladimir deve ser por conta da contusão né enfim vamos aguardar é o Marco Sérgio bom dia amigos aqui em Marília na área obrigado Marcos pela presença fora Pérez da Vila Pinóquio o Pérez tá quieto deixa ele lá quem tá comandando é o Mateus e o Pedro Dória o Léo Santos pelo menos eles têm se colocado à disposição para dar entrevistas até para reclamar com a arbitragem né eles tem que são os caras que estão à frente aí o Sérgio assim de novo relacionar o Everson tá vendo por isso que ninguém respeita o Santos time de torcida e dirigentes aí ele reclama aqui o jogador processo o Santos ainda volta para o elenco na dúvida será sempre contra o Gui Couto porque os jornalistas da Globo são a favor do VAR eu não sei não acho que dá para dizer que eles são a favor do VAR eu acho que no geral a imprensa ela não é contra o VAR né ela é contra o jeito que a coisa tá acontecendo aliás se tem alguém que é extremamente prejudicado nessa história eu acho que é a Globo eu acho que ela tem que reclamar com a CBF porque imagina você tá transmitindo o jogo e fica dez minutos com bola a parada isso é um desculpa é um saco o cara sai da transmissão entendeu ainda mais se jogo à noite o cara tem que dormir cedo acordar cedo no outro dia o cara vai sair da transmissão é por isso que a Globo por exemplo não transmite tênis é por isso que a Globo por exemplo ela é o Stock Car o Tony sabe bem disso foi totalmente alterado para não ser uma corrida longa para caber na grade por isso que não passa a a Globo por exemplo que a grade se você tiver um jogo de futebol que ao invés de durar 90 minutos e mais uns 15 de intervalo dure duas horas mais duas horas então é ruim para a grade então eu não acredito que a Globo seja a favor do que tá acontecendo com o VAR né Valmir não exatamente eu mesmo você tava lembrando algumas modalidades né que a Globo evita de transmitir o mesmo em relação ao vôleibol durante muitos anos a Globo transmitir apenas a final da Superliga tanto no masculino quanto no feminino transmitir apenas a finalíssima em um jogo em ia falar campo neutro no caso em ginásio neutro né já era definido o local daquela final em partida única até era bastante questionado pelos atletas pelos próprios clubes porque o campeonato era longo os playoffs quartas e final semifinal era melhor de três ou melhor de cinco e a final a finalíssima apenas em um jogo que aí a Globo fazer um evento ali no domingo pela manhã no esporte espetacular porque aí ela já previa que o jogo poderia demorar para 50 minutos como poderia demorar duas horas duas horas e meia caso fosse para o time break então é realmente essa questão do VAR também é um aspecto adicional além de toda a polêmica da dos clubes que atualmente podem ser prejudicados mas o próprio interesse também das emissoras de TV e do próprio telespectador e do próprio torcedor no estádio né essa paralisação realmente como eu disse já na na primeira parte do programa é um anticlimax total o gol a bola entra você não sabe se grita o gol naquele momento ou tem que esperar dois minutos ou cinco minutos para para comemorar e abraçar o o a pessoa que está do seu lado isso quando a gente retomar a normalidade né da presença nos estados para poder comemorar o gol da sua equipe realmente é uma situação que não pode perdurar com mais tempo e olha o daniel soares bom dia a todos santo sempre santo garfado e não é de hoje o eitimizou me mandou boa tarde o que conto meio campo pituca gemota e felipe jonathan o que acham é se vai demorar um pouco que o felipe jonathan sentiu né não vai ter como tem o eitimizou também lá no logo legítimo do são paulo o nando 1730 alex qual qual será o time que entrará em campo amanhã ele tá lá em eu ainda tá muito cedo né pra gente ter essa previsão normalmente é mais no final da tarde que surge essa essa prévia aí né extra oficialmente companheiros que cobrem direto o ct eles sempre trazem essa informação Alex você quer os relacionados para a gente ter uma base vamos lá eu tô com ela aqui mas por favor valmir reviva os seus tempos de plantão esportivo qual a lista de então eu tenho aqui a a lista que eu que eu encontrei aqui na notícia do lucas gonzetti no site gazetesportiva.com é os goleiros o joão paulo john e o everson como havia adiantado a pouco o o parar o março e o felipe jonathan as opções para as laterais os zagueiros lucas veríssimo lua perez e alex os meio campistas alisson diego pituca o calo sanches jobson e vonei e também o lucas lourenço e para o ataque as opções o marinho e o sotel dos dois grandes nomes do santos nessa retomada e também toda a temporada o raniel caio jorge o lucas braga taílson artur gomes e também o marcos leonardo esses são os vinte e três relacionados que viajam ou já estão viajando para fortaleza para o jogo de amanhã 21 horas no castelão contra o ceará tem tnt né esse jogo né esporte interativo tem isso mais um jogo do santo na televisão felipe esse link que você me mandou aqui tá carregando carregando não tá abrindo não sei por que cargas d'água tomara que não seja um mau presságio o efigênio filho no twitter bom dia lord felipe jonathan não ataca e deixa muitos espaços acho que o problema é o esquema tático e pra resguardar a defesa seria melhor três zagueiros liberando os laterais hoje os primeiros volantes estão muito mal é o cuca tem tentado você pode ver que no jogo posicionamento do do felipe jonathan é o posicionamento do alisson do jobson é praticamente como como terceiro zagueiro né enfim vamos aguardar aí se ele pode mexer nesse esquema só para fechar aqui a participação do pessoal é pelo pelo chat do youtube até porque eu quero ouvir o doutor rafael para falar sobre esse santos e ceará né e sobre esse momento que é santos e ceará pois santos e atlético e depois é o clássico santos e são paulo o josé silva nem o santos se dá o respeito ao relacionar esse frangueiro do é um absurdo o pessoal tá bravo aqui com esse negócio o que mais aqui o carlos marques os pilandras fazem o que querem com o santos peraí que atualizou aqui vamos lá é não tem o santos não porque não tem comando vale essa comissão de arbitragem fazem o que querem na cbf nem fala porque sempre ferram o santos só tá pistola carol tim vox sem vale é pior para é pior todos sabem o time ruim só tem dois jogadores nem lembro a última vez que um centroavante fez um gol paga a dívida contrata jogador e vamos tentar a copa do brasil é o carol o raniel fez né cancelar o gol dele tava impedido segundo o vaga e o gui couto também aqui o amperes deveria ser lateral esquerdo pois ele apesar de grande é muito rápido e tem boa recuperação alisson como zagueiro felipe jonathan como meio campista mas de qualquer jeito a gente sabe que o o eit mandou aqui ó a dívida do felipe aguilar que era de setecentos e cinquenta agora foi para um milhão se a gente for falar de dívida a gente tem que fazer um outro programa aqui né enfim o leo santos você acha que o pituca tá jogando na posição errada acredito que ele pode ajudar o sancho como primeiro volante é isso que a gente tem falado aqui muito não me parece lógico a insistência com alisson e com o jovem acho que o pituca de primeiro volante com outro jogador no meio funcionaria porém é aquilo qual o outro jogador será que vai ser o elias que vai resolver a vida do sancho ali no meio essa é a questão essa é a questão o doutor rafael então quer dizer que o everson foi relacionado deve ser por causa da lei do ex né ele vai entrar os 45 no segundo tempo zero a zero vai fazer um gol de falta né deve ser isso né doutor rafael é só falando a questão do elias o elias de dez anos atrás certamente seria a solução dos problemas do meio campo do santos né mas aos 35 anos aí já a se ver né isso se a coisa se concretizar só até dentro desse contexto depois eu falo especificamente aí do do ceará do jogo o alex é essa questão da possibilidade do o santos contratar jogadores registrar jogadores lá como você disse a a punição da fifa né que é o transfer ban ela o santos vale dizer há uma diferença clara nisso e pode se terá bom mas qual seria a lógica de agir dessa forma o santos não tá impedido de contratar nenhum jogador né ele pode firmar contrato com elias com robinho com quem quer que seja já para garantir a relação de trabalho com esse atleta isso é totalmente permitido o que ele não pode em razão da punição é inscrever esse jogador que já é dele para estar legitimado a disputar uma competição oficial né é o famoso sair no bid né mas contratar o jogador ele pode pegar o robinho falar robinho nós vamos celebrar um contrato de dois anos seu salário é esse enquanto eu não te registrar gente faz um acordo aqui uma situação prévia desde que você tenha convicção de que vai conseguir de fato a liberação né e vale dizer no caso do santo se conseguir a liberação do hamburgo tem que nas 24 horas seguintes inscrever quem ele quiser né porque não é agradável mas é uma realidade existem outras demandas que estão na iminência de o santo sofrer punições que podem chegar nessa mesma natureza né então é isso precisa ser ser bem analisado mas como informação deixa eu ver se eu entendi então o hamburgo liberou corre para registrar todo mundo porque no dia seguinte pode ser que feche de novo eu ia fazer esse questionamento também pro pro doutor rafael cobra de repente se tem alguns atletas ali cuja contratação já está acertada né pelo menos o vínculo como você falou o vínculo empregatício se aquela aqueles registros ali represados podem ser feitos e pelo que você falou devem ser feitos então no mesmo dia no máximo dia seguinte sim sim isso tem que ser feito de de imediato quando eu falo ali em 24 horas correr para cá pode ser literalmente em 24 horas mesmo eu não perderia um minuto se fosse se fosse possível já se a relação já tivesse estabelecida com o atleta registraria de imediato que a gente sabe sim que há casos pendentes de não de julgamento mais né isso que é o preocupante a definição já houve é é prazo para cumprimento de obrigações algumas que já foram descumpridas e as punições podem vir nesse sentido né de proibir registros mais uma vez até até punições mais severas que a gente torce prega e que que não não venham a ser aplicadas né mas é uma realidade a gente tem que ir como informação mas o que só fazer essa distinção é conceitual o Santos pode sim pegar Elias e já se garantir numa relação de trabalho com ele robinho ou quem quer que seja como já me parece que aconteceu por uma notícia que foi veiculada nesses dias que o Santos já tem dois jogadores treinando com o time sub-23 o time B que foram contratados para essa finalidade mesmo né um deles é o João Cubas o volante o zagueiro que veio do América Mineiro tem um jogador da Chapecoense também me parece que é um zagueiro que o Santos tá tentando contratar era um jogador que tava praticamente acertado com São Paulo um jogador muito promissor lá do time de Chapecó é então assim esses são exemplos são jogadores que já estão aqui treinando fazendo parte do dia a dia provavelmente é com a relação de trabalho estabelecida aguardando poder ser feito registro de contrato para estarem liberados a participarem de competições né e aí falando desse sub-23 só como uma informação do de um atleta que eu vejo no Santos acompanha muito tempo é extremamente promissor mas já passou por situações bem delicadas de de lesão mas é um menino que tá voltando a ter primeira sequência no nesse time sub-23 e é um menino que eu acho muito talentoso que é o Matheus Moraes é um atacante canhoto que era o trio de sucesso na base era Rodrigo Matheus Moraes e Yuri Alberto de atacante né e o Lucas Lourenço do meio-campo era essa geração de de jogadores só que o Matheus Moraes sofreu aí com algumas lesões sérias que demoraram algum tempo para recuperação mas tá voltando a ter sequência eu acho que esse é o nome que em breve pode pintar aí entre essa lista de relacionados que o Valmir lembrando os tempos de de cobertura de jogos fez o Matheus Moraes acho que é o menino que em breve vai tá compondo esse essa lista aí né Oi doutor completo não pode não não pode completar porque é é acabou de cair aqui a nossa a nossa conexão mais uma vez e para a gente encerrar né estamos ao vivo Felipe eu só só e caímos de final eu só uma última informação e eu vi o representando o empresário do jogador e parece que o o partilheiro em outros locais mas aqui passando em branco Uribe parece que tá vai acionar vai acionar tá tentando fazer um acordo Valmir aquela aquela aconteceu é como completando o ontem saiu uma uma notícia com aspas ali do do empresário do do Fernando Uribe de que ele deve acionar o Santos na FIFA né pedindo a liberação do vínculo do jogador tá tentando uma composição mas depois diante da da dificuldade de chegar em um denominador ele tá ali propenso a a buscar a liberação do seu vínculo junto a FIFA e isso além de não ter tido retorno técnico esperado acho que podemos vir aí mais um embrólio financeiro complicado para o Santos né então ele seria o terceiro atleta a tomar essa iniciativa tivemos o Sasha o próprio Everson Everson que acabou retornando agora e Uribe seria o terceiro atleta na verdade já seria o quarto né porque a gente pouco comenta mas o único jogador que conseguiu a liberação de vínculo é vale dizer né Sasha e Everson não houve nem resolução de mérito né foi uma questões periféricas mas a gente não pode esquecer o caso do Brian Ruiz né o Brian Ruiz disse que conseguiu a liberação do vínculo dele na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF né ele não se socorreu do poder judiciário tradicional ele por uma previsão contratual foi demandou contra o Santos está demandando contra o Santos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da da CBF e conseguiu a liberação do vínculo né inclusive a rescisão do contrato dele até já saiu publicada no BID da CBF e ele agora tá pretendendo um valor indenizatório bem elevado por esse rompimento de contrato por falta de pagamento de salários né Pois é mais uma mais uma bronca aí do Santos tem que assumir né e correr atrás para que esse prejuízo não seja tão grande Rafael aproveitando a gente tá aguardando aí o retorno do Alex Frutoso direto lá da da central dos estudos centrais da Boc News TV ali na Pedro Lessa do bairro do Embaré você foi nomeado agora nos últimos dias para ser membro efetivo regional da comissão de direito comissão especial de direito desportivo da seccional de São Paulo da da ordem dos advogados do Brasil a OAB você que já preside a comissão de direito desportivo da subseção de Santos da OAB agora é também compondo essa comissão especial da da seccional mais uma função importante e objetivo é promover e divulgar as atividades da do direito desportivo é isso é depois legal obrigado pela pelo espaço foi recebi com muito muita felicidade aí com com muita responsabilidade né atualmente presido a comissão de direito desportivo da OAB em Santos e a a seccional São Paulo tem a sua comissão de direito desportivo que era presidida anterior na gestão anterior pelo grande amigo Patrick Pavão e agora passou a ser presidida pelo grande amigo também doutor Paulo Feus e com novos projetos com uma descentralização né das atividades da comissão ele está nomeando membros para como se fosse uma representação da comissão da da seccional na sua na na sua região né e aí aqui na nossa região nós temos também nomeado para é lado de ar comigo essa responsabilidade o grande amigo nosso doutor Márcio Cruz também grande amigo Márcio Cruz grande amigo Márcio Cruz grande abraço aí né grande pessoa é então temos aí essa missão de na região aqui da Baixada Santista tá divulgando é propondo novas dinâmicas novas apresentações ao direito desportivo na região então recebi aí com muito carinho com muita responsabilidade e muita satisfação essa nomeação muito bem voltamos a bola aí é o nosso comandante o nosso almirante Alex Furtuoso direto lá da do transatlântico da Boc News TV com você Alex olha Valmir é sempre bom ter no programa um companheiro com experiência de apresentação de programas porque olha eu já tinha uma música já pedindo o fantástico eu tô começando a segunda leva leva né com mais duas eu posso pedir a segunda aí o pessoal falou da música do Emerson Lankenbauer provavelmente vai ser essa tá certo mas é voltamos em edição extraordinária deixa eu agradecer também ao Davidson garoto eu ia falar da mensagem dele eu vi que o doutor Afa tava falando do menino lá do sub-23 né ele lembra que é o bom dia sempre acompanha em reprise quero saber se Sandri é pior do que Jovenson Alisson porque não testa o moleque jogo contra o Vasco era ideal para ele começar jogando enfim é o que muita gente fala né os meninos será que eles vão jogar tão mal assim como alguns jogadores que tem entrado né pelo menos dá um pouco mais de tempo mais de rodagem talvez o cuca imagine que seja necessário colocá-los numa situação um pouco mais tranquila mas se você for olhar aí a a sequência de jogos do Santos no campeonato realmente é muito difícil né eles só vão jogar lá no meio do campeonato realmente bastante complicado senhores meio-dia 31 Felipe dá tempo da gente soltar aquela tabela ou nem que como diria o outro dá vamos lá assistir aí colocar os jogos desse final de semana do campeonato brasileiro na nossa tela interativa vamos lá é neste sábado cinco da tarde tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã sete da noite Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians nove da noite Ceará e Santos no Castelão jogo do esporte interativo no domingo onze da manhã lá no Nabia Bichedi a popular Lá Linguiceira o Bragantino Red Bull contra o Palmeiras quatro da tarde no domingo tem São Paulo e Fluminense deve ser o jogo da TV aberta pra cá o que mais que temos aí? Inter e Bahia quatro da tarde no Beira Rio seis da tarde Vasco e Atlético Paranaense em São Januário sete da noite Atlético Goianiense Grêmio às oito e meia domingo oito e meia horário novo né? Esporte e Goiás na Ilha do Retiro e o Coritiba pega o Atlético Mineiro no Couto Pereira aliás tá todo mundo de olho no Sabino o zagueiro que aqui no Santos não teve chance aliás a única recordação que eu tenho dele é na copinha quebrando a perna do moleque lá lógico que foi sem querer mas ele chegou chegando né? e hoje tá coberto de elogios até em seleção é então tá sendo coberto de elogios aí na inclusive pelo Jorginho né? vamos ver a classificação aí do campeonato tá na tela Inter 16 São Paulo 13 Atlético Mineiro 12 Vasco 11 virando aí Felipe vamos lá próxima tela Fluminense e Flamengo 11 Ceará e Palmeiras 10 o Corinthians o Fortaleza o Santos e o Bahia oito pontos Atlético Paranaense Esporte Curitiba e Grêmio 7 o Grêmio ontem perdeu do esporte do Jair Ventura né? o Botafogo também tem 7 Bragantino 6 Atlético Goianiense 5 pontos Goiás 4 e na zona do rebaixamento é isso a próxima tela? ah essa é a zona é verdade essa é a zona do rebaixamento eu vi só os números estão em vermelho né? exatamente essa é a danada da zona de rebaixamento muito bem vamos ver né? se nesse final de semana apesar da a gente tinha uma perspectiva pro Santos jogando em casa que não se cumpriu tomara que fora o time do Cuca consiga recuperar porque depois tem uma sequência ainda mais dura pela frente dentro do campeonato brasileiro tá certo? senhores tenho que fechar esta edição do Esporte em Destaque até porque hoje tem que fazer aquela correria né? atendi o convite do Ted Sartori estarei com eles logo mais à noite nove e meia lá na live do Só Esportes tá certo? o Ted e o Anderson estão sempre aqui com a gente hoje eu vou dar uma força lá prestigiar a live do Só Esportes nove e meia da noite meu caro doutor Rafael Cobra obrigado pela presença bom feriado não tem programa na segunda por isso que o senhor está aqui hoje né? já antecipando aí a sua atividade aqui no Esporte em Destaque e de olho neste árbitro de vídeo nas peripécias do mundo da bola e o Santos nos bastidores para pagar as suas dívidas e fazer as suas contratações daqui a... já até me perdi na conta depois a gente tem que ver o Valmir daqui duas semanas logo logo doutor Rafael está com a gente de novo um abraço doutor Cobra até a próxima essa tabela de classificação vale dizer é cheia de asteriscos porque tem muito time com um jogo a menos alguns até com dois bom mais uma vez Alex é sempre um prazer participar do programa hoje em data excepcional mas o prazer é é igual das outros dias de participação conte sempre conosco aí grande abraço a você grande abraço Valmir Felipe Rei lá na técnica e a toda a audiência um grande abraço muito obrigado doutor Rafael Cobra pela participação ao Tamer Moraes a audiência vai subindo dia a dia parabéns Alex e equipe obrigado viu Tamer pela participação por acompanhar nosso programa Valmir Lopes obrigado pela presença um abraço depois eu mando pra você aquela coxinha aquele churro de papagaio os cinco minutos que você ficou apresentando o programa tá certo até uma próxima Valmir obrigado bom feriado hein beleza um grande abraço Alex e você hoje tendo uma verdadeira maratona midiática já foram dois programas no período da manhã agora a tarde a sua jornada televisiva a noite ainda com com o Ted com o Giovanni Martinelli na live lá da Só Esportes que a gente também acompanha várias vezes por semana duas ou três vezes por semana o nosso amigo Ted ao lado do Anderson Firmeiro que hoje excepcionalmente não estará mas uma live sempre bacana aí da Só Esportes e a gente aguardando a reabilitação do Santos amanhã enfrentando o adversário que vem embalado o Ceará que tinha apenas um ponto mas ganhou os últimos três jogos é verdade que não contra adversários do chamado primeiro escalão ganhou do Fortaleza do seu rival do Atlético Goianiense e também do Bahia então o time que vem embalado jogando em casa vai tentar aí manter essa sequência positiva mas o Santos fazendo alguns ajustes tem plenas condições de voltar a vencer do Campeonato Brasileiro um grande abraço um ótimo fim de semana e um excelente feriadão aí a todos e evitando sempre aglomeração na praia para que não aconteça aquilo que a gente viu na semana passada que isso não se repita nesse feriadão prolongado aí pelo feriado de 7 de setembro um grande abraço e até a próxima Obrigado Valmir pela participação se você for sair na rua esses dias põe isso aqui máscara não custa nada põe a sua máscara vai na praia vai no mercado vai no shopping mas vai de máscara porque está um festival de gente sem máscara pela rua aqui em Santos não custa nada repito a vacina daqui a pouco está aí a da Rússia parece que está boa viu uma notícia viu Felipe que a vacina da Rússia foi aprovada logo logo então vai ter da Rússia vai ter da China vai ter da Inglaterra vai ter vacina de tudo quanto é lugar aí a gente vai ficar livre dessa Covid-19 aí com fé em Deus está certo e só lembrando claro segunda-feira é feriado de 7 de setembro o Felipe vai dar aquela descansada vai assistir aquele filme clássico Independência ou Morte com Tarcísio Meira e a Glória Venezes o Fernando de Maria certamente viu muito esse filme na infância eu também vi o Felipe não deve ter visto fica a dica aí para você que quer conhecer um pouco mais na história do Brasil claro assista esse filme que é de 1970 alguma coisa 60 sei lá faz tempo que tem esse filme está certo e aqui em Santos além do feriado de 7 de setembro na terça-feira é a padroeira de Santos é feriado local Nossa Senhora do Monte Serrat que eu descobri nesta sexta-feira lá no Entre Linhas na Santos FM com o Sérgio Williams que é diretor do Instituto Histórico Geográfico de Santos que é uma santa espanhola é uma santa da Catalunha de Barcelona Monte Serrat Nossa Senhora do Monte Serrat é de lá e foi incorporada aqui na cidade de Santos então eu espero que da próxima vez que Santos e Barcelona se encontrarem Nossa Senhora do Monte Serrat é uma força porque do lado de lá já foi muita coisa precisamos ganhar qualquer hora deles aí quem sabe num futuro encontro tá certo meus caros então eu vou fechando aqui esta edição do Esporte de Destaque agradecendo a audiência de todos agradecendo a paciência principalmente aos trabalhos técnicos de edição produção e do Switcher aqui com o Felipe Rei a gente volta na semana que vem pós-feriado na quarta-feira e aí já com o pré-jogo pra Santos Atlético Mineiro analisando as questões da partida do final de semana contra o Ceará aqui pela Boc News TV com o Esporte de Destaque tá certo meus caros muito obrigado pela audiência um grande abraço um bom final de semana um bom feriado e até quarta-feira tchau pessoal você acabou de ouvir Esporte em Destaque direto do estúdio digital da Boc News TV